Eu tô passando uma veneno com a minha filha, ela é pique madame Gosta do meu disfarçado, jeito de vilão, sorriso cativante Ela não gosta de boy, prefere uma louca que é mente pensante Se eu tenho um problema, ela chega com a solução num instante Gosta do jeito que eu ando e até do jeito que eu bolo o beck Se eu toco fogo na bomba, marola disfarço com Ferrari Black Cabelo longo e preto, bochecha, rosada da minha princesa Direto pega meu jaco e fica com cheiro carolineira Sei que apesar dos problemas, nosso coração tá na mesma batida E a cada dia que passa, eu tenho a certeza de ser a escolhida Nós tá junto nessa bala, causa maloqueiro vivendo a vida Deus te mandou na missão, na certeza que nada nos separaria Passou por poucas e boas comigo, tá sempre e nunca dá falha E quando a lágrima corre, ele joga na blanche e junto faz fumaça Adoro esse seu jeito, cheiroso, charmoso, chique e elegante Esse perfume exalando, certeza que é a fragança do skunk Me deixa apaixonada, jeito maloqueiro que eu vejo de longe Tipo o casal Bonnie e Clyde, ganhando o mundão, trajadão de ciclone Sei que apesar dos problemas, nosso coração tá na mesma batida Independente das tretas, eu tenho a certeza, cê é minha vida Nós tá junto nessa bala, causa maloqueiro vivendo a vida Deus te enviou na missão, com a certeza que nada nos separaria Sei que apesar dos problemas, nosso coração tá na mesma batida Independente das tretas, eu tenho a certeza, cê é minha vida Nós tá junto nessa bala, causa maloqueiro vivendo a vida Deus te enviou na missão, com a certeza que nada nos separaria Diretamente, restante, love, fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat Diretamente, restante, love, fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat Diretamente, restante, love, fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat